Na missão, tô pronto pro combate Sou tipo o viciado que joga com auto-strike DJ na toca disco, MC seguro o mic São vários dorypets, oh baby, I like Eu vou cantar, vou mostrar, coisa de primeira Sarau suburbano é toda terça-feira I have a dream, sigo só no sapatinho Vai e volta, quer voar, mas tá presa no ninho É liberdade, Martin Luther King Mudaram os avatar, mas a vida ainda é um ring Dá pistola pros moleque que usava stiling Saudosa a malota, mas tem que ter swing Noite fria Escudo da escuridão, onde vê as menininha De quinze, sem noção, ela chegou Pediu a breja gelada Ela não tava só, ela estava acompanhada Sua companhia também era um BO Minissaia, senta a liga Outra mina de menor Na moral, nem parecia ter aquela idade O corpo não faz a cabeça e a cabeça não dá idade Vaidade, se cobra mais que honestidade Vou voltar os fatos e mostrar realidade Mãe, posso dormir na casa da Fernanda Pede pro seu pai porque é ele quem manda Ela insistiu, pediu até por favor Quero ver pedir assim pra ir na casa do senhor Armadilha montada, ela saiu dando risada Pegou o celular e foi para a balada Parou no terminal pra se trocar Trocou até o chip do celular Durante meia hora uma parada estranha Sexo, droga, ela não se acanha para ela Tudo isso é normal, vida fácil Pra ela é fundamental Que é só novinha, quer, quer, quer Que fica me olhando dançando Que é só novinha, quer, quer, quer Que fica me dançando olhando Que é louco, parada é cara Me dá problema, fugindo da função Não quero esse esquema Não é pela idade, porra, capacidade População, poluição, extinção Da minha idade, fetiche Onde tudo é cabuloso O mundo de Sofia também é perigoso Então dá um QTA E volta pro início do ofício Onde tudo aqui vira um vício E fica parado quem tá Andando não pode ficar No clique tem que ter pique Eu pego teu pique e vou caminhar Se pá, eu tomo os mano na função Nas respostas do rap louco Os mano tudo boladão Irmão, ouvindo um som E isso me resume Prefiro a luz de vela, porra De vagalume Silêncio da madruga não ajuda Tento me esquivar Linguagem suda e muda A casa cai Eu sei que cai Sempre cai Um beriberi vai, 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 vai Silêncio da madruga não ajuda Tento me esquivar Linguagem suda e muda A casa cai Eu sei quem trai Eu sei quem trai Um beriberi vai, 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 vai No brilho do Udinha Economia, Xangai Pensa avó, pensa mãe Pensa pai Um beriberi vai, 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 vai Um beriberi vai, 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 vai